40% de álcool Raoni e Hanoui viajando Harei, Raoni, Ang e Espelho Começa a conversa, oh diabo Mensagem, oh quando rola No madrugada, tu com todo me esconde Fala assim, não, e a parto rolando Oxigênio na cor, no rao, no hormônio Ou na cor, lua e a imaginação Pouco, um rao, mas que ela ousa Na criação, álcool, ó emoção Whisky, pura, rao, álcool Glória, Raoni, yeah Ano e esse é mó livre Quarto nem a muglaída Em a selu Aula nu Na cúcuto a necura Aula nu Alcohool é, moça Alcohool é, moça Alcohool é, moça Larangorastuane sunu haunyakane kotu Larangorastuane sunu haunyakane kotu Koko halai, laiha dalang sai Hau lakon ngamot, iha haunyapasadu Gariglorongida hau bala fila Rona launya musika lembrai tuannya storia Tuhane oo emakura dala ida Wain saobele toba se wangira hau la iha Kuartune mamuk la iha emak selu hau lanu Naku kun tuane pura hau la ulanu Alkohol emosa 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 Alkohol emosa